Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, porque o Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você e quais são as informações? Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, tivemos uma quinta-feira que novamente teve o número mínimo de furtos registrados nas delegacias de Três Lagoas. Vou falar da DEPAC porque é o que a gente conseguiu aí pegar com exatidão, quatro registros, somente quatro registros na DEPAC. E ainda temos outros furtos que foram registrados na terceira, na segunda e na primeira DP. Fora os que não foram ainda registrados, porque muitas das pessoas acreditam que não vão dar em nada e nem procuram a polícia. Mas Ana, na DEPAC, uma pessoa de 40 anos procurou atendimento policial após ir até o veículo que estava estacionado na rua Duque de Caxias, em um bar ali no Jardim Pramaveril, próximo ao centro. E ao chegar no veículo, um veículo S10, percebeu que o vidro estava quebrado. E ao olhar dentro, o proprietário dessa caminhonete percebeu que a carteira dele, que estava no interior do veículo, havia sido furtada. Ele foi até a delegacia e registrou o boletim de ocorrência. Também foi registrado o boletim de ocorrência na DEPAC de furto lá no bairro Nova Três Lagoas. Uma pessoa de 34 anos foi lá e registrou o boletim de ocorrência de invasão de propriedade. A hora que ele chegou na casa dele, viu que a casa estava violada e que perfumes, calçados, entre outros utensílios, teriam sido furtados por bandidos que invadiram a casa dessa vítima. E uma idosa moradora do bairro Vilar, na rua Coronel Camisão, teve várias fiações elétricas furtadas de um das kitnés que ela tem para alugar. A casa estava vaga e os bandidos aproveitaram isso para poder fazer um limpo na casa dessa idosa. E um outro furto registrado, também de fios elétricos, aconteceu no bairro Jardim das Violetas, onde bandidos acabaram entrando dentro dessa casa e furtando a fiação elétrica. Voltamos de novo a ter registro de furtos de fios elétricos. Isso não para, não dá sossego e não adianta. A casa pode estar vaga ou com o morador dentro, que os bandidos não têm dó. Ontem noticiamos, Ana, de uma casa onde o proprietário estava dormindo e quando acordou com a falta de energia, acreditando que teria acabado a energia no bairro, foi surpreendido com a fiação elétrica do padrão de energia que tinha sido furtado. Os bandidos não estão perdoando mais nada. A única intenção deles é vender esse material para aqueles ferrovelhos que ainda praticam essa forma criminosa de receptação e depois conseguir o dinheiro para poder comprar drogas. Onde a gente passa, alguns locais da cidade, alguns pontos que têm construções, têm casas abandonadas, a gente consegue perceber, sentir o odor daquele plástico da fiação sendo derretido para que eles consigam extrair o fio de cobre, só o material de cobre, para depois derreter e vender nos ferrovelhos aqui em Transagoso. Alguns ferrovelhos que ainda continuam fazendo essa compra ilegal, sem questionar de onde vêm, sem fazer o registro, sem pedir um certificado de comprovação que aquele material não tenha sido subtraído da casa de um trabalhador ou de alguma empresa. Ana, daqui a pouco eu volto para falar de estelionato, uma vítima que perdeu uma corrente avaliada em R$ 1.500, após um estelionatário fingir uma falsa negociação com ele. Daqui a pouco eu estou se detalhando.